Vitarela é a marca preferida de muita gente. Só de massa são oito. Uma melhor que a outra. Minhas biscoitos têm vários tipos, sabores gostosos, crocantes. E a creme cracker que derrete na boca. Ai, tudo uma delícia. Feito com ingredientes selecionados. Com muito carinho. Mãe, eu tô em casa, lembra? Senta, vai esfriar. Eu costumo Vitarela e eu. Vitarela é uma coisa só. Vitarela. Produtos de qualidade. Como sua família gosta.